E entra a Milena Tosconi saindo da novela, quentinho! Saindo, quentinho, tudo bem? Férias agora. E foi viver sobre a sombra de Tereza Cristina? Foi ótimo, gente, porque a Vanessa quase virou Tereza Cristina, né? Ela casou com o Renê, o tio ficou com a fortuna, tava tudo ali. No final foi muito feliz. Foi, todo mundo acaba bem. No final tudo acaba bem. Ela tá aqui no Dona Feste com a Temi fazendo isso pesado, dá um look nela, toda no bicho, faz a cabeça. Eu acho que é uma tendência do inverno, né? Acho que essa coisa meio, essas limitações. No caso, a Piton. É, hoje tá tudo muito cobra, assim, mas acho que o inverno vem. O chanelzinho básico é o personagem, agora muda ou adotou? Eu vou deixar ele crescendo, assim, não adotei, acho que ficou durante a novela, ele já tá um pouco maior do que na novela. Tá crescendo e eu vou deixar até o próximo trabalho, vamos ver como fica. Ela me falava que é a segunda vez que ela vem a Porto Alegre. É, a segunda vez. Chegou Relâmpago aqui a pouco? Cheguei Relâmpago, mas eu sempre venho a Relâmpago, eu sempre chego, faço alguma coisa e vou embora. Eu não consegui conhecer ainda a Porto Alegre, mas tenho muitos amigos queridos daqui. Ah, Helena Toscano na passarela do Dona Fashion Iguatemi. É o inverno de 2012 e dá um look nela que tá toda trabalhada no Piton.